Fala galera aqui é o Bucky e trazendo uma bomba aí sobre a segunda temporada de Demon Slayer Porque o que acontece galera? Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, ganhará aí uma Light Novel É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda a situação Lembrando galera, é uma notícia oficial que eu recebi aí sobre Kimetsu no Yaiba, essa nova Light Novel Para vocês entenderem, para vocês que gostam de Light Novel, fica até o final do vídeo porque são informações oficiais Mas antes eu peço para vocês deixarem um like, se inscrever no canal do Bucky, você que é novo aqui no canal do Bucky E também compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos Galera, quando eu bater 30 mil inscritos eu quero fazer um sorteio aqui no canal do Bucky É isso mesmo, quando eu bater 30 mil eu vou falar galera, vamos começar o sorteio de camisetas Ou daquelas figurinhas action, no caso a respeito aí de Kimetsu no Yaiba Pode ser camiseta de Kimetsu no Yaiba, pode ser figurinha de Kimetsu no Yaiba Enfim, será algo para todos os fãs desse anime maravilhoso A meta de likes é de 200 likes e 2 mil visualização Conto com a ajuda galera de todos vocês E o comentário vai estar me ajudando também a bastante a Youtube recomendar esse vídeo para outras pessoas Então a meta de comentários é de 100 comentários Eu conto com a ajuda de vocês galera e sei que vamos bater essa meta Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky, o meu link do Discord e o grupo do WhatsApp Beleza? Falado todas as informações, bora começar o vídeo Junto com o lançamento da edição de número 32 da Sunny Jump Foi anunciado que o mangá de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Receberá uma nova Light Novel Que liberou aí galera, desde o dia 16 de julho Ela é intitulada Kimetsu no Yaiba Novelize Yukaku A novel será escrita por Shuka Matsuda Que já trabalhou em 3 novels aí de Nanatsu no Taizai E contará com ilustrações de Kotogi, a mangaka responsável A Light Novel cobrará os eventos do arco do Distrito da Luz Vermelha Que ocorre aí entre os volumes 8 até o volume 11 do mangá E que serão adaptados na segunda temporada do anime Recentemente também tivemos o anúncio do mangá Spin Off de Kimetsu Gakuin Que será escrito por Natsuki Hokakimi E seria realizado na Saikon Jump A partir do dia 4 de agosto Esse novo mangá é inspirado na sessão cômica de Kimetsu Gakui E que no final dos volumes de Kimetsu no Yaiba Trazer algumas tirinhas dos personagens em um ambiente escolar Galera, então essa nova Light Novel aí de Kimetsu no Yaiba Ela já está disponível Se vocês querem que eu traga aqui no canal falando sobre essa Light Novel Vocês deixem aí também nos comentários Pra quem não sabe galera Light Novel é como se fosse um mangá Mas ele contém mais parte escrita Ele não contém muita ilustração E também dependendo aí do seu tema Se for comédia, se for aventura, se for comédia romântica Ele contém mais volumes Pra quem gosta bastante de ler Aí no caso, digamos, esse Light Novel é voltado para o público mais jovem Para as pessoas que curtem mais ler do que ilustração Como é o mangá de rotina Então essa é a finalidade do Light Novel No caso assim, eles vão pegar o arco do Distrito da Luz Vermelha E transformar aí, no caso, o arco todo em uma Light Novel Eu creio, eu não li ainda Eu vou ler e trazer pra vocês se vocês quiserem Eu acredito que eles não vão estar mudando muita coisa Porque algumas páginas aí dessa Light Novel Ela contará com ilustrações do arco do Distrito da Luz Vermelha E possivelmente pode ter algumas coisas extras que não vimos no mangá E também que não vamos ver aí no anime Então sim, você que é fã de Kimetsu no Yaiba Você que é fã dessa obra-prima de Gotogi Eu recomendo a todos vocês Se possível, ler essa Light Novel maravilhosa Eu a partir de hoje, eu vou estar lendo essa nova Light Novel Beleza? Então galera, pra mais respeito a isso Se vocês gostaram desse vídeo galera Eu peço sempre, sempre o like A inscrição e também o compartilhamento de todos vocês Beleza? E como vocês já sabem galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau